eu me sinto honrado povo de Deus vou estar recebendo da parte do Senhor da graça de Deus que vocês continuem olhando aí os montes, estamos aqui em cima do monte neste momento o amigo de vocês Brasa Viva, amém vamos estar aí daqui mais o outro mês, nós vamos estar aí na cidade de Turilândia, Marca da Presença onde vou estar gravando um DVD e mandando para este povo abençoado para a graça e para a glória do nosso Deus vamos estar gravando o CD vamos estar trazendo aí para todo o povo do Maranhão alô povo de Deus adoro o Senhor nesta tarde eu estou te vendo vem cá tu está aqui eu estou te vendo meu Deus, a glória é forte aqui em cima está muito forte